Muito axé, mestre Paster, muito axé. Felicidades, parabéns. Já são 20 anos ensinando capoeira em raízes de rua e eu já sou aluno de raízes de rua faz 11 anos e quero muito orgulho de ser raízes até meus alunos também tem muito orgulho e todos juntos queremos desejar a você uma larga vida na capoeira, uma larga trajetória, mestre. Muitas felicidades, e o capoeira é um dia. Muita, muita felicidade. Paster, feliz dia para o capoeira. Muita, por 20 anos. Um cartel, para ver, por 20 anos de capoeira e fazer um pouco melhor a vida dos que gostam da capoeira. Um beijo. Paster, happy anniversary. Um, it was very nice to meet you. We're learning really hard and I can't wait to train with you again. Feliz. Thank you very much. Mulțumesc. Nice to care. I don't know how to thank you for giving me the best friends ever. Thank you because when I'm at training is the only time I don't want to be home. Thank you. Thank you, Raises d'Eroir. Thank you, Pastel. It's just, I don't have words to tell you what you gave me. And your work, 20 years, it's amazing. It's amazing what you did. It gave me something very, very special in my life as well. So you change all of us lives. And mine as well. Thank you very much. Thank you for giving me a home where I feel not at home. Thank you very much for my family. Solamente felicidades por los 20 años que llevan dando clases. Estamos aquí con ilusión preparándose local para ir desde Rúa, para que ustedes vengan a las clases cuando quieran. Y nada, pues mucha salud, mucha felicidad y mucha suerte. Así, viva la Iglesia de Rúa. Mestre Pastel, Happy Anniversary! Lots of love and greetings to you. Yay! Sorry we can't be there this time. Parabéns, Mestre Pastel. Let's go!! impact is as semanic is asуры Out yet You can definitely love your chiamo And at best sectors to make you connect the rosy Na mua jogar capoeira de rua Osss Legenda Adriana Zanotto